Nós temos uma nota que agora que nós temos R$ 1.500,00 de pré-pago de Coriente, que ela está instalada, nós temos um bom senão de comunidade, desde que nós, a base de nosso esforço, nós temos que introduzir, e nós temos que pagar o gasto mensal, substancialmente, nós temos mais de duas terceiras partes, e nós temos o melhor controle do gasto, e o tempo não é, está despeitado, mas nós temos que fazer uma cobrança pós-pago, que nós temos que fazer uma surpresa desagradável, agora que nós temos que fazer real-time, todo dia, que o budget está para o que está tratando da Coriente. Sin embargo, nós temos que constatar que o uso de água, nós temos que fazer diferentes pessoas, no Facebook, na rádio, nós temos que fazer uma senhora que não paga, nós temos que confrontar também, desagradávelmente, com a cobrança de água que não paga, e agora, com a cobrança de água, com a cobrança de água que não tem que desconectar, nós temos que tomar nota que tem um recortamento de fundo, para reconectar um back, etc., mas nós temos que fazer agora, o nosso papo que sabe que acaba informalmente, que nós temos que encargar com a energia, que nós temos que estudar também, e a possibilidade, nós temos que ir para outro país, para introduzir, meter um pré-pago, para o que está tratando, e para o que está tratando, é o uso de água também. para o que está tratando de água, também, eu tenho a habilidade de controlar o gasto, até, nós vamos mostrar para o que está tratando de direitos humanos, para o que está tratando de água, então, o direito humano, então, esse aí, eu não posso, é o que está desconectar de água completamente. Então, aqui, que está tomando lugar, para o que está tratando de metas pré-pago, em outro país, que, dado momento, o que o crédito acaba, o que você vai cumprir, é a pressão de água está baixa, eu vou pôr, e, por exemplo, um glas de água, para você não ter, não vai faltar seto, ou seja assim, não vai, mas não vai mais, não vai, mas é que é o que está tratando de água, para o que está tratando de água, até a hora que eu vou abrir, e meter, eu vou cumprir o crédito, vou emitir, com o socorro, então, é a tecnologia que não está aplicada, é aplicada em diferentes países, no mundo, então, não se quer, seguramente, na Aruba, mirando, o problema é que os diferentes lugares têm, não somente para o que está tratando de preços de corrente, mas também são de água, que, agora, para o que está tratando de água também, o mestre, vem agora, meter no pré-pago, para isso, o que tem o desejo de sair, por manejar um budget real-time, para que temática de água também.